Aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa, esse é o meu nome DJ Caio, mais revoltado que nunca E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria, é ele mesmo, máximo respeito com o menor DJ Caio, DJ Caio Deixa eu testar, quero ver seu limite, limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste, eu nunca paro Só porque ela insiste, 2, 2, 0, 2, 0, 1 Aproveita que ninguém tá aqui, dentro de você quero sentir, desce como eu peço pra sentir Cuidando gostoso no pátio espelhado, na brisa do skank, sento pra caralho Eu incorporo Elisa Sanches quando fumo um baseado Doa de quatro, doa de lado de baixo pra cima, de cima pra baixo Doa de quatro, doa de lado de baixo pra cima, de cima pra baixo Adore me amar e fuder fumando um baseado Adore me amar e fuder fumando um baseado Carburando a brava e sentando no caralho Carburando a brava e sentando pra caralho Adore me amar e fuder com o DJ Caio Adore me amar e fuder com o DJ Caio Carburando a brava e sentando no caralho Carburando a brava e sentando pra caralho Acorda, acorda Pedrinho, hoje tem baile na parte de cá Deixa o pente aparecer que ela fica louca pra trepar Ela quer o DJ Escobar e o Talibã quer porra louca Sarra no pé de sobressalente e senta na glock de roupa Sarra no pé de sobressalente e senta na glock de roupa Tranquilidade, postura, joga bunda pros dono da rua Tranquilidade, postura, joga bunda pros dono da rua Gême empreu ouvi Gême empreu ovo Gême empreu ouvi Gême empreu ouvi Gême empreu ouvi